Eu vou sonegar informações, eu agora vou fazer testes, mas nem sempre, só quando me der na telha, eu vou publicar o teste, eu vou gravar os testes, porque eu preciso tê-los em arquivo, porque de repente forneço um equipamento para vocês e vocês podem falhar, porque eu falho aqui todos os dias, cometer um erro na instalação, danificar um ou outro, por desvio de caráter, um ou outro, graças a Deus não são muitos, vão querer dizer que saiu daqui com defeito, por isso eu faço as gravações, não só para fazer a propaganda da marca e do modelo, mas para documentar que a coisa saiu daqui em boas condições. Mas não vou fazer isso sempre, porque da mesma forma que vocês ficam assistindo e contando, olha, está vendendo muito boom, está vendendo pouco boom, isso é uma certa inconveniência, se eu estiver vendendo pouco boom, muita gente se desestimula a comprar o boom. Se eu estiver vendendo muito boom, se eu estiver vendendo, se eu estiver vendendo muito boom, e anunciar todos que eu vender, também tem uma outra coisa contraproducente, cresce o olho das pessoas, e olha, se ele está vendendo, eu também posso ganhar dinheiro, eu posso copiar o boom para vender o boom, está me entendendo? Então, é contraproducente, em dois pontos, estimula a cópia, se estiver vendendo pouco, desestimula a venda, porque as pessoas só gostam de comprar aquilo que está vendendo muito, está tendo sucesso, então vou comprar também, não só porque eu quero, mas você repara, está todo mundo comprando porque a coisa é boa. Mas são dois pontos, contra um único ponto positivo, o ponto positivo é que eu faço uma propaganda, um registro do amplificador, então vou fazer o registro do amplificador, guardá-lo, muitas vezes, nos meus arquivos, nem sempre, às vezes, vou publicar, porque também se não publicar nada, dizer, olha, não está vendendo nada, você está me entendendo? Infelizmente, infelizmente, as pessoas ficam tomando conta disso, ficam tomando conta da quantidade dos likes, por isso mesmo que eu normalmente não mostro os likes e dislikes, as pessoas ficam contando, tem gente que é tão doente que se tiver um dislike, ele clica em dislike também, ah, já deram dislike, vou dar dislike também. Tem esse tipo de gente, tem gente que é tão doente que é tão doente que é tão doente que se tiver um dislike, tem gente que é tão doente que se tiver um dislike também, tem gente que tem gente que tem gente que é tão doente que tem gente 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 de testes, pelas razões claramente elucidadas por vocês. Bom dia.